Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, o vídeo hoje é de um lançamento de Eudora, um instância, tá? Desde já vou pedindo a vocês aí desculpa pelos barulhos, os meus vizinhos estão pela rua aí, pela porta, conversando, batendo papo, eles já são bem barulhentos, né? Então, vocês me desculpem, mas é o momento que eu tenho para gravar agora, a Maria também está aqui no carrinho próximo a mim, então ela pode fazer alguns barulhinhos aí, então vocês relevem também, tá gente? Mas eu queria vir trazer as minhas impressões sobre esse lançamento de Eudora, que é o instância de Eudora, né? É a primeira caixinha, é bem bonitinha as cores, mas é uma caixinha bem simples também, bem pequenininha, assim como o perfume, assim como o perfume, bem pequenininha e simples, tá? O frasco dele eu achei bem bonitinho mesmo, ele é pequenininho, ó, ó, bem pequenininho, é de 50ml, mas parece de 30ml, de tão pequenininho que eu achei. O borrifador é bem bonitinho e preciso também, sai uma nuvem, não sai aquele jato seco, sai aquela nuvem que dá para você se perfumar, fica bem, ó, bem potente, bem gostosinho, acho lindo, parece uma joia. Confesso que, ó, já usei bastante dele, chegou faz pouco tempo, mas eu usei bastante, porque eu achei ele um perfume que não incomoda, não é uma bomba doce nem nada, achei até que seria uma bomba doce, que projetava e fixasse bastante, eu esperava desse perfume, mas não, ele é um perfume mais gostosinho. Na revista que foi onde eu li sobre o Instance, ele é considerado um oriental floral, tá? De projeção moderada, de projeção e fixação moderada, acredito eu. Ele tem combinações de notas florais, de notas de frutas suculentas, tem a cremosidade da baunilha e também envolvida pelo conforto do sândalo, tá, gente? Esse perfume, ele me surpreendeu, porque quando eu experimentei ele na mostrinha, eu não senti o toque frutado que eu sinto agora, e bem frutado na saída. Eu senti mais a baunilha desse perfume, um doce bem abaunilhado, gostosinho, e gostei. Continuo gostando, apesar da saída dele não continuar mais a mesma que eu senti na mostrinha. Pra mim, hoje, ele é muito mais frutado na saída, aí depois que ele seca a pele, tá? Aí é que eu sinto essa baunilha bem trabalhada, bem gostosa nele. É um perfume muito fácil de agradar, eu acho que esse perfume, sim, agrada, vamos dizer assim, 70, 80% das pessoas, só quem não gosta mesmo de perfumes frutados, docinhos, abanulhados, que não vai gostar dele, quem prefere mais os perfumes mais florais, mais secos, não vai gostar dele, tá? Apesar dele ser considerado esse oriental floral, eu não sinto a parte floral dele, não sinto, sinceramente. O que eu sinto realmente nele são essas frutas bem suculentas. Acredito que eu sinto um toquezinho de pêssego, de abacaxi, alguma frutinha mais amarela, sabe? Mas eu não tenho certeza, porque eu não pesquisei as notas específicas desse perfume. Mas eu sinto sim, Maria tá fazendo barulho ali. Mas eu sinto sim as notas frutadas, suculentas dele, que é o que mais sobressai na minha pele na saída. E aí fica aí essa sensação bem gostosa de início. Depois que ele vai se assentando, é que eu começo a sentir mais essa parte abanilhada que está envolvida e misturada com essas frutas. Eu achei um perfume muito fácil de agradar. Ele não é um perfume perfumão, também não é um perfuminho. É um perfume, como eu disse, bem fácil de agradar mesmo. Pra quem gosta de docinhos, pra quem gosta dessa vibe de perfumes mais frutados, vai amar esse perfume. Eu amei. Na minha pele, ele teve uma projeção e fixação mediana, tá? A projeção, principalmente, é bem fraca dele na minha pele. É bem timista, é mais de 30, 40 minutos que ele projeta. Depois ele se assenta a pele. E aí sim, ele tem uma fixação boa de 4, 5 horas. Eu gostei bastante. É um perfume que se for pra passar o dia todo, você vai precisar reaplicá-lo. Já falei pra vocês que eu não gosto de reaplicar perfume. Mas ele, tipo assim, ele te acompanha numa manhã, numa boa. Pelo menos na minha pele, eu acredito que ele tem isso. Mas, perfume é de pele, né, gente? Perfume é de pele pra pele. Eu não vou ficar aqui falando pra vocês. Ah, projeta tantas horas e fixa tantas horas. Porque eu sei que na pele das outras pessoas podem se comportar de maneira diferente. Um perfume coringa, tá? Eu uso ele facilmente. Tanto no verão, quanto no inverno, outono, primavera. É um perfume pra qualquer estação. Pelo menos na minha opinião, tá? Não achei ele quente, sabe? Não achei ele um perfume sedutor, mulherão, não. Eu achei ele um perfume jovial, alegre, docinho, frutado, muito gostoso. Vou dizer uma loucura desse perfume que eu já senti ele duas vezes, assim, uma nuance que me lembrou. Não tô dizendo que é igual. Não tô dizendo que é um inspirado, nada. Mas na minha pele, depois que ele seca um pouco, gente, ele me lembra o Fantasy. O Fantasy da Britney Spears. Me digam aí se vocês sentiram isso. Se não, que é normal também. Que a gente sente umas coisas e outras pessoas não. Mas duas vezes já. Que eu uso esse perfume. E que eu observo que ele me... Quando eu cheiro, assim, ele me lembra um pouco o Fantasy. Mas, isso é uma coisa minha. Posso estar doidona, tá? Mas ele me lembrou um pouquinho, sim, o Fantasy. Mas me lembrou, assim, nuances do Fantasy. Não que ele seja um contratipo inspirado, tá, gente? Que, assim, eu não acho que ele se pareça com outros perfumes que tenham aqui na minha coleção, não. A não ser... É isso que eu falei pra vocês. Às vezes, quando eu dou uma cheiradinha, assim, na pele, ele me lembra... Me lembra, me remete ao Fantasy. Não que ele pareça, tá? Então, gente, assim, é um perfume que eu gostei muito. É um perfume que, sim, me agradou. Talvez eu esperasse ele um perfume mais quente, abaunilhado. Mas ele não é um perfume quente. Mas é um perfume, sim, gostoso. Vale a pena conferir. As pessoas dizem que ele é bem baratinho e tal. Eu não achei ele tão barato, assim, pelo tamanho. Eu acho que é um perfume que dá pra gente estar bastante borrifadas. Então, quem é, assim, como eu, que gosta de muitas borrifadas, rapidinho seca um frasco desse, tá? Então, ele não é tão barato, assim, se a gente for observar a volumetria dele. Mas é um perfume gostosinho, sim, que vale a pena conhecer. Sempre a gente tem que conhecer antes, né? Sempre do Oblite, mas eu falo pra vocês. A gente tem que conhecer antes como vai ficar na nossa pele. Me digam aí se vocês já conheceram como ele se comporta na pele de vocês. Se vocês gostaram, o que acharam desse perfume, tá? Que eu adoro responder e conversar sobre perfumes aí com vocês nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.